Estão abertas as inscrições para o Inovativa Brasil e para o Inovativa de Impacto Socioambiental, programas de aceleração de negócios inovadores do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Os empreendedores que buscam apoio para a realização de projetos de inovação podem se inscrever gratuitamente de 5 de fevereiro a 3 de março. São 280 vagas para todo o país. Oportunidades para as startups brasileiras se capacitarem e aperfeiçoarem seu negócio e suas soluções inovadoras. O trabalho do Inovativa vai ser justamente conectar os melhores mentores possíveis com as melhores startups possíveis para que essa jornada seja muito bem aproveitada. Cada startup em geral acaba tendo oportunidade de ter essas sessões de mentoria com 2 a 3 mentores, dependendo da especificidade. A ideia é que elas ganhem fôlego para se conectar com potenciais investidores e outros possíveis parceiros de negócios. O Inovativa Brasil, maior programa de aceleração de startups da América Latina, vai selecionar até 200 negócios que estejam nas fases de validação, operação e tração para a primeira edição do ano. E o Inovativa de Impacto Socioambiental, voltado para empresas com missão de gerar impacto social ou ambiental positivo, vai escolher até 80 startups. Os dois programas oferecem capacitação, conexão e mentorias aos participantes de forma completamente gratuita. Os empreendedores podem se inscrever de graça de 5 de fevereiro a 3 de março. O Inovativa é uma política pública que apoia o desenvolvimento do empreendedorismo inovador no Brasil, realizado pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços e pelo SEBRAE. Desde a criação, em 2013, já foram aceleradas mais de 3.800 startups de todo o país, pelos dois programas, nos mais variados tipos de negócios. Olhar para programas como esse, onde está formando a própria comunidade, para entender se apropriar das necessidades locais e, a partir disso, pensar em inovação, que é fazer algo novo, que agregue valor, eu vejo isso como uma grande base, um grande ninho, um grande celeiro para desenvolvimento econômico-social.